Cantar o amor ao rio, este seguiu sem replicar. Veio a resposta, em breve a sorrir, que o vento trouxe um travo a mar. E ela provou que ele também está só, foi de água doce, mas amargou. E mudou-se-o por estar sem rio. O olhar vazio voltou-se ao céu. Raio e trovão, setas de cupido. Volveu paixão, quando choveu. Ela esticou-se e molhou a mão. Era água doce, fez-se em canção.